Agora o John não tá na favela. É você? Ah, é o Big? Oi, qual foi? Calma aí, amiga, nós já conversamos. Calma aí. Ô, John. Mano, o John tá aqui na favela? Não, o John não tava até agora. Quem foi que disse que o John tava aqui na favela? Foi alguma mulher. Foi alguma mulher que falou que o John tava aqui na favela. Já pegou na rádio. Dessas novas, dessas novas. Cara, sai pra ver um. Ô, foi tu ou, Ana, que falou que o John tava aqui na favela? Esse carro, eu quis ver quem tá nesse carro. Ele tava na minha, ele foi sentindo até... Ah, o que é isso? E por que esse cara não tá respondendo rádio? Não tá no telefone, nada? Tá dando uma... Ele? Ele tava sem telefone, eu acho que ele tava na rádio assim, mano. Ô, John. Aí é brincadeira, hein, mano. O que que é, Facão, que você quer conversar comigo? Ah, tu se fudeu, pai. Por que, pai? Talk to me, talk to me. Ó. Viado, ó. Tu vai ter que acionar o Thiago Oliveira e o Nescau, tá ligado? Por que? Qual foi? Que que deu? As mina lá... Deu ruim com as novinhas? Boqueta. Boqueta. Que isso? Pois é, tu me ligou, já fuja. Entendeu? Vi que ia dar problema, já, tá ligado? Nem que... Ah, quem que era aquele novinho que eu vou estar com vocês? A beirinha vermelha, o bigode... Quem foi que meteu dessa? Quem foi que meteu dessa aí, dessa pergunta? Quem foi que meteu dessa? Foi a tua mulher, fi. Qual das? Como é? A Nick. Cara, por que que você não me atende, velho? Pô, eu tava sem telefone, cuzão, desculpa. Pô, amigão, me manda um vídeo lá da Laura em titano com o Lipe. Vou mandar mesmo, na moral. Obrigado. Me manda, eu quero reagir, me manda. É isso, reage o texto. Opa, foi mal, fiquei nervoso. Certo. Mano, agora eu vou ter que ligar pra Codinha, né, velho? E pra Nickzinha. Deixa eu ligar primeiro pra Codinha, para falar com ela. Toma cuidado com a Codinha, entendeu? Codinha, porque tá bolada ela. Ah, não. Alô? Oi, vida. Oi. Como é que você tá? Oi? Como é que você tá? Calma aí, deixa eu sair da rádio, rapidinho. Tá bom, tá bom. Deixa eu ligar pra... Calma, não, agora que eu liguei pra Codinha, eu vou falar com a Codinha, depois eu falo com a Nickzinha. Ah, calma, relaxa, pode até monitorar a conversa. Nada demais, como eu disse, eu vou ao pau-pau se acontecer alguma... Ou, ao pau-pau não, ao pau-pá. Acontecer alguma coisa. Oi, fala aí. Tá me ouvindo? Como é que você tá, princesa? Eu tô bem, e você? Tô bem também. E aí, ontem nosso encontro nem deu muito certo, né? Cadê tu? É, né? Engraçado. Por que é engraçado? Não, é, acontece, né? E aí, hoje nós vamos nos trombar de novo? Eu também, acredito. Acho que a gente vai ter que dar uma conversada mais tarde, só que vai ter que ser prontente. Eita, feche. Lascou. Ela tá falando aí que... Podemos, não, podemos, podemos. Cadê o resto? Sim. Tá, então... É, daqui a pouco eu te ligo porque eu tô vendo um negocinho, tá bom? Show, show. É isso. Tchau, bebê. Beijo. Beijo. Deu ruim. Deixa eu ligar pra outra pra ver como tá o esquema, calma. Deu merda. Oi, vida. Oi. Como é que você tá, meu amor? Você tá? Onde eu tô? Como você está? Ah, tô bem. E você? Dormiu bem? Dormi. Dormi ensaiando com você, acredito. É, eu também. Você também? Aham. Tô mal apaixonado eu. Ah. Pera, caralho. Que isso, mulher? Não, é os caras... Ah, tá louco. Cheio de amor pra dar, eu. É? Vamos se ver daqui a pouco, então. Vamos mesmo? Aonde? Livre. Agora, pra você, qualquer hora, mas... Pode ser daqui uns dezinho por aí? Dezinho? Dezinho. Tranquilo, dezinho, então. Pode. Tá bom, então, minha vida. Já, já nós se tromba, tá? Beijo. Beleza, tchau, meu amor. Tchau, tchau, Vidinha. A tropa, ela tá um pouco peculiar. As duas tão um pouco peculiar. Será que tão arrumando para mim, galera? Ai, tô com medo. Ai, foi mal. Qual foi? Qual foi? Ó, falei com a Codinha. Codinha disse que ia conversar comigo, pai. Eita, peixe. Elas tão bem amiguinhas, pai. Será que elas tão na minha maldolas? Tão amiguinhas, tão amiguinhas. Acalma, se acontecer algo comigo, pai, já sabe, né? Atrás de quem vocês vão, né? Não, vamos ali, vamos ali comigo. Vamos ali no QR ali do Corinthians, que nós já já resolvemos essa situação. Menor, vou ter que acionar o mano Thiago Olivas, tá ligado? Vai ter que falar que tu jogou para a Coda, Thiago Oliveira. Calma aí, não, não, pera. O Thiago Oliveira, ele vai ter ficado com a Coda, certo? Sim. E eu com a Nick. Ele chamou a Coda. Beleza. E isso que eu falei lá. Show, é isso mesmo que nós vai fazer então. Beleza. Qual é, Rinha? Qual é, Rinha? Qual é? Qual é? Qual é? Tá me chamando aí. Qual é? Ô, você tá sabendo aí o que que deu, viu, pai? O que que deu com o que, amigão? O Coisa, eu preciso te contar um negócio aí. Sobre? Quer comprar um milho assado não, legal? Vai pra lá, Fofão. Vai pra lá, Fofão. Milho pra lá, rapaz. Cadê você, Coisa? Coisa com quem? Com as meninas? Com as mulheres? Não, meu. O Coisa, eu quero dar pra sua mina, se você ver aqui. O quê? Não, legal. O Coisa, eu quero dar pra sua mina, viado. Qual das? Bora, bora, bora. O que é que eu vou comprar o milho assado não aí? O que é que eu vou comprar o milho? O que é que eu vou comprar o milho? Do real, do real, do real. Cara, é que ninguém tem a... Ah, não, véi. Vai pra lá, vai pra lá, simpatia. Vai pra lá, mano. Vai pra lá, o real. Na moral, vou pegar essa arma que tá no teu cinturinho e vou te dar uma coronhada, vagabundo. O milho, o milho, o milho, o milho. Ei, calma aí, pia. Ei, calma aí. Eu quero atropelar o cara, véi, pera aí. Bora, bora, entra aqui. Cadê o Facão, Facão? Pois é, vou cobrar essas ideias agora, pai. Eita, que uma cheirosa me mandou solicitação na Steam, calma aí. Que isso, Bequinha? Que isso, ô. Princesa. Ui, não, fujo. Tá louco. Ô, John, manda no meu react, John. Vem cá, vó de cabrito. Vem cá. Na moral, tampa essa caminhonete aí. Pode tombar ela aí. Ah, qual é a tropa? Aí eu não. Não, não mata os caras, não. Não mata os caras, não. Não mata os caras, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Não mata, não. Deixa os caras, deixa os caras, deixa os caras. Tá suave, tá suave. Nossa, véi, que cidade escura. Que praga é essa, mano? Ô, vocês mataram um aqui, véi. Foi tu que matou esse daí. Onze, dois, cinco, um, Jornal do Gordini. Bora, 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 bora. Bora, dois. Vermelho. Deixa eu dar um salão. Ligar pro Tiago Oliveira aqui já pra esquematizar, tá ligado? Passar meu look de hoje. Tiago Oliveira. Vou tirar uma foto. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Mano, escuta. Fala direito, cara. Tá nervoso porque perdeu a mulher ou seu corno? Perdi não, cara. Fala. Pega a visão. Vou tirar uma foto minha. Copia o look. Demorou? Morou a visão. Copia o look. Chega aqui, facão. Tira uma foto minha. Nem precisa, né, rapaz? Ele já sabe a roupa que eu tô vestindo, mas... Fazer um RP, vai. Manda aí, manda aí. Vida, vamos fazer algo daqui a pouco. Só nós. Cansei de gente no meio do nosso... Boa. Gostei. Gostei disso. Eu já tô com a roupa, cara. Ele já tá com a roupa, facão. Esquece, bora. Meu Deus, cara. Dá pra lá, mano. Calma. Coloca... Tem que combinar com ele legal. No meu chamado. Ah, é. Deixa eu dar um salve nele aqui. Explicar a ideia, né? Da coda e pá. Ela tá passando rádio aqui, mano. Cara, dá pra assistir. Tiago Oliveira, pega a visão. Codinha, pai. Conhece a codinha? Isso não, nunca nem vi, mano. Codinha, cabelo amarelo, bigodinho. Seguinte. Ontem, teve um atrito aí com minha mulher e a codinha. Peguei as duas sem querer. Tá ligado? E hoje, vou precisar de você. Por quê? Você vai dizer que era eu que pegou a coda. Entendeu? Ah, entendi, pô. Pegou a visão? Então como? Já meio que eu tô sentindo que... Não, ele que pegou a coda. Não, ele pegou a coda, sim. Você pegou a coda. Entendeu isso, né? Então assim, eu já tô pressentindo que vai dar ruim. Aí pega a ideia. Se caso acontecer de, pô, sei lá, as duas se trombar e der merda, eu vou ter que aparecer como eu e você, tipo, fingindo também que era eu. Entendeu? Aí eu disse que eu era o Hugo, gostoso, pra codinha. Ah, mas a copa aí tem que ser, tipo, igual mesmo. Igual mesmo, igual mesmo. Tá, tem que lá botar o bagulho da mochila, tirar esse bagulho de acessório. Isso, isso. No mesmo esquema. Ui, achei que era a mulher que tava ouvindo aqui atrás. Ó lá o cara com o saco de compra. E lá ele. Entendeu, Thiago Oliveira? E aí eu disse pra coda que, pô, Ah, meu nome era o Hugo, gostoso, tá ligado? Toda uma sacanagenzinha que deu um beijinho nela. Aí tu vai falar, mano, nós que se dê um beijinho. É ali atrás da DP do Red, entre as casas. É porque ali a localização é meio difícil, entendeu? Vai falar embaixo da casa. Entendeu? E todo esse papo aí, entendeu? Sacou? E diz que nós é irmão, entendeu? E que você também usa meu vulgo. Oxe, 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 oxe. Ih, lá ele. Demorou? É nóis, já se prepara, se prepara. Tchau. Lembrou? Nossa, que tá muito pesado. Tá mesmo. É, esse pac não vai gerar, esse pac não vai gerar. Os coxinhas tá aqui, ó. É a barca do birutinho, já tá dando... É, o pac vai mear esse bagulho, tá ligado? Oi, vida. Amor, como você tá? Tô terminando aqui agora. Você quer se encontrar? Vamos sim. Vamos. Eu tô indo pro pier. Você quer ir pra lá? Pode ser. Você quer ir agora? Porque, tipo, eu posso ir isso daqui. Cinco minutinhos, cinco minutinhos. Pode ser? Cinco minutos, pode ser. Pode ser. Tá esperando lá. Tá bom. Compre um combo. Ai, vai sozinho, eu não quero mais ninguém. Relaxa, meu amor. Só eu. É muita gente falando em volta. Gatinha, só eu e você, você e eu. Relaxa, mozão. Deixa eu preparar uma surpresa pra você, então. Beijo, minha linda. Bebê. Tô te esperando. Gostou? Eita, que agora ela me enxigou, galera. Uai, vou querer. Tá aqui não? Ué. Opa, tá aqui. Fala aí. Oi. Bebê. Tudo bem? Tudo bem. E você? Tô bem. Tava fazendo o quê? Matando os ruins ali de um timezinho desconhecido, entendeu? Eita, caralho. Tava muito com você, hein? Nossa, hoje você tá gatinha, hein? Pra combinar com você, né? Cheirosa. Perfume qual? Esse? Hum. É da Lancome. E esse carrão aqui, de quem é? Meu amigo me emprestou. Hum, carro bonito, hein? Hum. De anime, né? Gostei. De anime. Bonito, né? Top de linha. Seja que eu sou pobre e não tenho carro, o povo me empresta. O que você queria falar comigo? Então. Ai, peraí. Estão mandando mensagem. Falou que assim, o negócio é só nós, você já... Vai, não, mas é só nós. Seguinte. Mão pra cima, mão pra cima. Puta merda. Olha quem que é o namorado. Ah, qual é? É, entra no carro, entra no carro. Pode entrar, pode entrar. Isso é zoeira? Não é zoeira, entra no carro. A gente vai ter um papo. Tanta gente pra você namorar, caralho. Entra no carro, vai, 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 vai. Vocês são da penha, mano? Não. Não, eles são meus primos. Seu primo, tá, tá. São meus primos. Entra no carro, vai. Pode entrar no P2. Vocês estão ligados pra mim sacar que matar os quatro é fácil, né? Não vai, não vai. Entra no P2, vai. Eu tenho um dedo e não tenho medo de usar. Ele tem um dedo e não tenho medo de usar, vai. Eu vou fingir que isso aqui é um pedido de namoro, tá? Bora. Caralho, Nicole. Você tinha que namorar pra correr. Eles não sabiam que eram eu, Nick? Não. Ó, já pegaram o meu carro? É vocês? Que isso? É o... Você é demais, Nick. Você é a mina do momento. Tem problema não, você não vai fazer nada com ele. Se a gente não faz nada com você, você não faz nada com ele. Entendeu? Não, de boa, de boa, de boa. Sem problema. Vou avisar aqui pra minha rapazada que eu tô sendo sequestrado, tá? Não, não, não. Gente, alguém olha o celular dele aí, tá? É no rádio, é no rádio. Galera. Não, desce aí, desce aí, desce aí, desce aí, desce aí. Por quê? Desce aí, desce aí, desce aí. Não, eu tô dando um rolezinho com a minha mulher aqui, de boa. Ó. Suave. Desce, 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 rapidão, rapidão. Não, não, tá de boa, tá de boa, vou fazer nada não. Desce, pode descer, desce, 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 desce. Desce, tem um dedo apontado pra sua cara, desce. Cara, você quer um pedido de namoro? Eu prefiro dizer que isso é um pedido de namoro, né, não? Coloca ele no carro aí, coloca ele no carro, tirar o de tudo. Não pedido, não é um pedido de namoro isso aqui? Eu acho que é um pedido de namoro, é um pedido de namoro. Fica quieto, fica quieto. Mulher, mulher, isso aqui é um pedido de namoro que eu tô sabendo, hein? Você é a pior sequestradora do inimigo. Deixa eu entrar aqui, eu não tô algemado, tá? Você nem algemou. Não, é, eu não tô algemado, mas... Tá de boa, só vamos, só vamos, só vamos, só vamos. Tá, eu vou fingir que eu tô algemado, bora, bora. Caraca, tem um... Coloca o cinto, tem, coloca o cinto aí. Botei, botei, tá de boa. Vou usar o analgésico aqui, tá? Que eu tô meio machucadinho. Não, não, você tá algemado. Ah, não, eu tô algemado, porque eu tô algemado, galera. Pra onde a gente vai? Beleza. Ah, é aqui mesmo, é aqui mesmo. Boa, boa. Quer mandar aloque pros amigos dele também, não? Fala que sou eu também. É, eu já sei que é o Bonnie da Penha. Né? Bonnie Teriá, que eu acho que é o nome dele. E esse carro aqui eu também sei que é de alguém da Penha. Ah, é verdade. E essa menina aqui, quem é? Quem é você, rapaz? Responde. Oi? Toma. Oi? Que isso, tô me espancando? Uou, 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 uou. Ué, Nick. Ah, não, véi, tá muito escuro essa cidade. Na moral. Vamos pra cá, aqui na... No claridade. Eu tô algemado, tropego, tô achando. É o quê? Você quer um pedido de namoro, não é? Eu sei que é, galera. Relaxa. Toma a visão totalmente diferente. Não, você quer pedido de namoro, rapaz? Logo minha mulher é. Não olha pra mim, não. Peraí. Essa mulher aqui. Tá algema aí, besta. Ei, ei, ei. Opa, opa, opa. Ah, não. Ela gemou, gemou. Se ela pegar meus itens aqui, eu vou matar ela. Pode pegar, pode pegar, pode pegar. Pode pegar. Seguinte, só vai esperar uma pessoa ir aqui pra trocar um papo com você. Quem? Você vai ficar sabendo quando ela chegar. Ó, que eu vou passar logo que é algemado. Passa e você morre. Não sei se você me mataria, Nick. Não, mas eu tenho gente que faria isso por mim. Teria coragem de matar seu amorzinho. Eu já sei que é o Bonnie aqui, viu? Se eu sair daqui vivo, Bonnie, vou invadir a penha. Não vai sair vivo, não. Pois é, ainda vou matar a mulher do Marcola e tacar fogo nela. Tô avisando. Rapaz, eu acho que isso daí ou é amor ou é ódio, viu? É, pois é. Ô, Nick, coloque o ódio, porque ele tá apaixonado pela mulher do Marcola. Eu gosto mesmo da mulher do Marcola, ela é top de linha. Ainda mais que tem diabetes. Ficou sem palavra? Viu. Ah, pode falar. Que buqueta é essa aí? Cara, eu não sei. Eu não tô sabendo. Eu achei que era um pedido de namoro, né? Achei até que era uma gracinha o cara me dando voz com o dedo. Não, vai ser um pedido de namoro. Eu pensei em sacar pra matar. Eu passei arma pra ela. Eu vou ser sincero, eu pensei em sacar pra matar, mas eu falei, velho... Olha a arma que ele me passou. Não vou fazer isso, porque, pô, vai que é um pedido de namoro e eu acabo a sacanagem, né? É verdade. Vai me liberar? Me bota no carro, me bota no carro. O que que eu tô... Não, o que que vocês estão arrumando? Não pedido de namoro isso aqui? Não pedido de namoro isso aqui? Não, você vai ficar sabendo na hora que chegar o quarto carro, hein? Rapaz, será que essa mulher vai me matar? Me dá algema aqui, mãe, é que eu preciso usar um sangramento aqui. Não, não, não. Não, pior que é sério, pior que é sério, eu tô sangrando. Eu juro que eu não vou fazer nada, prometo. Cara... Peraí, é só fazer isso aqui, ó. Só tirar o fuzil aqui... Tira o celular, tira tudo. Não, o celular já tirou. Fechou. Pronto. Tá algema aí, hein? Rosinha. Eu vou ser, Nick, também tá com algema, né? Tá algema? Não. Tá todo estranho essa algema aí. Aí, ó, como vocês são burros, ó. Podia entrar no carro e sair correndo, tá vendo? Aí você morre. Mas eu não vou fazer isso só porque hoje eu tô de boa. Aí você morre. A gente dá um tiro no seu pé e você fica bancando, não vai conseguir cirurgir. Cirurgir? Cirurgir, cirurgir, cirurgir. Não usou, não, cara. Tá, não me algema. Deixa eu ficar de boa? Deixa eu ficar de boa. É minha mulher, rapaz. Você quer pedir de namoro, besta. Aí tá querendo... E ela tá querendo ficar comigo. Você tá vendo, né, Nick? É, eu gosto de fetiche. Não relanime, não, que minha mulher ciumenta. Eu gosto de fetiche, eu gosto de ficar algemada. Ixi, lá ela. Várias vezes. Cadê o Marcola? Tá aí hoje? Isso aqui não tem nada a ver com a penha. Não tem nada a ver com a penha, mas eu já sei que o Bonnie tá envolvido. Deixa eu ver. Tá. Quem é o Bonnie? Esse aqui é o Bonnie, eu acho. E esse aqui é o carro do P1 da penha. Qual que é o nome do P1 da penha? Luke! É você? Aqui é o Jefferson. Jefferson, né? E essa mulher aqui é a mulher do Bonnie, será? Descobri todo o plano de vocês, né, Bonnie? E agora? Ah, peguei vocês no pulo, né? Então, a parada é o seguinte. Vai? Tem certeza? Eu nem sabia que o namorado era você e me defesa, hein, Bigode. É. Ela falou assim, ó. Eu tô namorando, só que aconteceu uns negócios e eu preciso de ajuda, porque a Niki é minha prima. Aham. Eu falei, o que que é seu namorado? Ela falou assim... Eita, mas corna, por que, Niki? Você tá sabendo de alguma coisa? Não, não. A pessoa vai vir aqui e vai esclarecer. Se isso tudo for realmente um mal entendido, nada disso aconteceu. E seguimos tranquilamente. E se não for um mal entendido? E se não for aí, a gente vai tomar as medidas cabíveis. Tem coragem de me matar, Niki? Quem que é aquele carro? Ó, eu não sei quem é aquele carro. É melhor me desaje mais e falar que tá tudo bem. É o caralho, né? Senão vai dar merda. Peraí, peraí. E aí você continua dizendo que é um pedido de namoro. Vai morrer todo mundo, hein? Cara, eu vou morrer sem arma, velho. Ô, viado. Ela é muito burra, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cara, esse é o pior sequestro... Esse é o pior sequestro que eu já presenciei, mano. Sério mesmo. Eu não vou colocar a localização do Pio e ela vina duas ruas e para o carro. Isso, não. É ótimo. Olha o bebê que está namorando, Niki, cara. Ela algema, edição gema. Ele joga no P2, foda-se. Se ele quiser se entrar... Ah, assim, é... Eu estou ajudando vocês a dizer que o sequestro foi bom, tá ligado? Sabe o que é o pior do God? Ele chegou do lado do carro e perguntou quem que era. O cara deve ter falado qualquer coisa, mas deve ter meditado. Sim, aí ele só vai dropar ali na esquina e matar vocês três, ó. Fica vendo. Era da Rússia, era da Rússia. Era da Rússia. Vai nessa, besta. Tá, nossa, esse clima agora ficou bonito. Existe um plano gigantesco que já foi pulsado. Eu sei o que falou. Esse sequestro aí eu vou aplicar agora, velho. Sequestrar no lugar, parar duas ruas por lá. E eu já sei que é o Bonnie que está aqui. E o aqui também. Olha a Rússia rodando com o carro ali. Eu sou o Jefferson, não tem nada a ver com isso. Você é o Jefferson, né? O Bonnie está aqui porque eu ouvi ela falando do Bonnie. Tá, vamos direto ao ponto. Mano, quem é da penha é o Billy, o Bonnie não. O Billy? Ah, confundi a verdade. É o Billy que é da penha. Você tem um ponto. Ah, eu gostei desse clima, hein? Deixa eu dar uma olhada no céu. Caraca, tropa. É trollagem? É sério, é que é trollagem? Sim, é trollagem. É pedido de namoro? É pedido de casamento. Imaginei. Imaginei, sabia. Nesse clima agradável. Aham. Ah, eu tenho que fazer minhas contratações aqui, tá? Depois que você terminar. É, se você sair vivo. Como, amigo? Rapaz. Você está falando sério, Nick? Pô, eu estou pela resenha, estou pela brinquedos. Não, eu estou pela pessoa que vem aqui, entendeu? Você falou que eu ia tomar um chá, eu fiquei louco da cabeça. É, um chá de bala. Eita peste, qual é a mulher? Ontem tu não estava assim comigo. Vamos trocar de lugar, vamos trocar de lugar. O quê? Você quer namorar o BK? Ixi, ele falou trocar de lugar, namorar o BK. E lá ele. Lá ele várias vezes. Acasado. Eita, caralho. Gente, cadê essa mulher que ela não chega? Quem é a mulher que você está querendo trazer aqui? Não interessa, você vai descobrir. Ixi. É. Rapaz, mulher, você vê bem o que você vai fazer aí, viu? Besta. Mano, tem... Será que é a Coda, chat? Sei lá quantas mulheres Deus sabe nessa cidade. BK vai tentar namorar com essa louca da Nicole, parça. Ó, já viu o ML ali, ó. Ó o ML ali do outro lado da rua, dropado, ó. E aí, ML? Estou aqui, ó. É brinquedos, estou usando. Ele saiu da Turquia. Na verdade, ele está indo. Gente, eu sou uma péssima sequestradora, mas... Vocês não querem me desalgemar? Eu também não estou entendendo. Vocês não querem me desalgemar? Deixa eu analisar. Pode se blindar. Ó lá. Um, dois... Eita, peste. Tem muita gente ali, menino. Ixi. Tá dando ruim, galera. Ó o cara dropado ali atrás, vai matar vocês. Tô vendo o GG daqui já. Vocês nem se mexem, véi. Você quer mentir, pô? Ué, a pinha? Ah, a pinha prestando QR pra vocês. Que bonito. Quem quer ir lá, quem quer ir lá, Lucky? Trabalha com ninguém não, sou da pista. Tô vendo a pinha ali embaixo. Aí, Lucky, falou Lucky agora. Boa, Nick. Parabéns, eu vou me matar. Boa, Nick. Você é demais. A Nick é muito boa. Pra completar, a Cristal ali, foda-se. Ah, a Cristal? Boa, Cristal. Você é namorada de quem? Do Lucky ou do Bonnie? Boa. Desalgei minha lei, deixa ele ir embora. Me desalgei, me deixa eu ir embora aí. Obrigado. Faz a boa, mano. Vamos sequestrar. Agora vocês podem me sequestrar. É o sequestro reverso. Vamos pra cima, vai, Nick. Gente, não, é sério. Agora você tá rendido. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Galera, dá penha. Não tem como, não tem como, não tem como. Se vocês não fizer nada comigo, isso aqui foi uma zoeirinha, eu perdoo, tá? Não, mas isso depende de você que vai fazer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer... Vamos tirar aqui, isso aqui é lindo. Ela falou que tava namorando com o Mano, que precisava da minha ajuda. Sou eu. Eu sabia que o Mano era você, né? Sou eu. Aí, beleza. A gente chega no pier, ela pediu meu carro emprestado, pra você ver. Eu emprestei meu carro, porque, né, pra mim que ia ser coisa besta. Aí ela me vai e desce. Você chega com o carro todo lerdão ali, batendo na frente do bagulho. É porque eu fiquei feliz, pô, porque ela falou de chá, né, aí já vim ligeiro. Ah, tá, ela falou o bagulho de chá mesmo, meu Deus. Aí, beleza. Aí desce você do carro. Aí você já, ué, credo. Eu falei, ué, tá namorando comigo. Não fala porra nenhuma pra ninguém. Podia ser o Thiago Oliveira, que é meu irmão, né? Não sei o que é verdade, mano. A mulher foi tomar um chá e ela já vai voltar. A Niki falou que reconhece pelo perfume, ela sabe. Exatamente. E agora ele tá na Turquia. O perfume usa até o carro do BK. Sim, tudo igual. E agora ele tá na Turquia. Vocês acreditam que agora ele tá na Turquia? Eu contratei. Então, tipo, agora pra alguma menina, sei lá, dizer que ficou comigo e era ele, é fácil. Tá, Niki? Só pra te avisar. Vamos ver, vamos ver. A menina já tá colando. A menina já tá colando. Quem é a menina? É, pelo amor de Deus, mano. Quem é a menina? Só pra mim. Eu mando localização pro Meet aqui. Vim pra cá e já, ó. E me buscar, né? Já passa todo mundo. Que isso, cara? Só uma dúvida. Já entra no Radiator aqui e já fala assim, ô galera, sequestrou o BK aqui. Quem é a mulher, ô Niki? Quem é a mulher? Você conhece uma tal de Koda? Ui! Não. Ui! Na verdade. Eu conheço, eu conheço, eu conheço. Quer ver? O Tiago Oliveira me apresentou ela. Passa a sua mão, né, Lucky? Ó. Uou, 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 uou. Que papinho. Diferente. Que isso. A galera da Turquia conhece ela bem também. É, ô Niki. É, você é da Turquia, né? Mas eu não conheço. O Tiago Oliveira me contou ontem que tava meio que ficando com ela. Hum. Será? Ah, não acredito que você se confundiu com ele. Não, ela tá falando. É o que ela tá falando. Ela sabe muito bem que ficou com você. E você passou o nome de Hugo pra ela. O mesmo nome que você passou quando a gente se conheceu pela primeira vez. Sim, mas... Muito bem, né? Não, o Tiago Oliveira também usa esse vulgo aí. Ah, usa? Usa. Hum. Sem mentira. Você quer que eu traga ele aqui? Eu chamo ele pra vir aqui agora. Cara, o Tiago Oliveira, mano. Nós tá igual. Idêntico. Desde antes de ontem. Há dois dias já. Nós tá igual. Tipo, minha roupa, a roupa dele. Ele fala igual. O mesmo sotaque, mesmo tudo. Se tu quiser, eu manda lock pra ele. Eu chamo o Tiago Oliveira. A gente resolve isso. Deixa eu ligar pra essa mina, velho. Fácil. Não precisa ter problema. Oi, você tá vindo? Ui, que perigo. Se for ele mesmo, já fica uma pra cada. Oi? Fica uma pro Tiago, uma pro PK. Exato, a gente já faz uma parada maneira. Eu fiquei sabendo que a Coda gosta das cositas, mas... Eu chamo o Tiago, me dá oi. Me dá o... Ué, como é, mãe? Ai, calma. Nick, ai. Cala a boca, caralho. Nossa. Fica quieto. Até como ela bate é gostoso. Me coisão o seu like. Eu vou ligar pro Tiago Oliveira aqui, então. Não, negativo. E como é que eu vou chamar ele? Pode passar pra ele, pode passar pra ele, mas fica olhando atrás. Entendeu? Pode passar, mas fica olhando atrás. Isso, fica olhando atrás. Isso mesmo. Se vocês verem que ele tá falando com outra pessoa, pode meter bala. Pode passar o seu celular, então. Seu celular ali não tem os outros grupos. Pra você ver que isso daqui tá uma coisa tranquila, a gente só quer tirar a linha... Tá, deixa eu desagemar, deixa eu desagemar. Bora resolver isso, bora resolver isso aí. Me deixa desagemar. Se vir em Turquia... Novinha, você tá comigo, meu amor. Tá, tá. Ô, Nick, ô, Bigode, você sabe o número do seu irmão de cabeça? Não, não sei. Não sabe? Relaxa, galera. Eu não vou fazer gracinhas, relaxa. Relaxa, eu vou ficar de olho aqui. Olha eu aí, Lá. Fica de olho, fica de olho. Desalgema ele. Pronto, desalgema. A mulher que tá com o algema, cadê a mulher? Calma, quem tá com o seu celular é a Cristal. Ah, a Cristal que tá com o meu desalgema aqui, rapaz. Cadê o celular? Caso de família. Passa um celular aí, ô, Nick. Quase o time de coda. É, passa o dele, passa o dele. Passa o seu... O meu, pode passar o meu. É, passa o meu. Fica atrás de mim aí, Lucky. Cadê o celular, ô... Mulher, cadê a mulher? Ah, porra. Cadê o celular, mulher? Ô, Lucky, eu falei algema certa aquela hora? Vou pro lado aqui. Brinks. Olha aí, olha aí de trás aí. A gente tá nos rapazes aqui, entendeu? Tô bem atrás de você aqui, hein? Eita, caralho. Lá, lá, lá. Calma aí. Tá se perdendo, rapaz. Calma aí, deixa eu chamar aqui o Thiago Oliveira. Ó, não vou nem mandar mensagem em outros grupos, relaxa. Hum, vai. Thiaguinho! Lamento. Vem em mim, pai, vem em mim. Onde que tu tá? Vem em mim. Localização, tá? Eu vou te mandar. Eu tô a pé, né, pô? Ah, você tá a pé. Pode vir a pé, não tem problema. É, a outra tá demorando tanto. Dá uma olhada aí, até você chegar... Não, pergunto que eu busco ele, já tá tudo na média. Tchau. Tchau. É, eu mando um logo pra ele, ele se vira. Tá, vamos esperar. Não precisa nem mel de mal, tô de boa. Tô, pureza. É, aqui ninguém vai fazer nada. Também, mas também, máxima. Tô, senhora, batei palma. Isso mesmo. Aqui, ó. Pular dali e cometer suicídio. Ui, fujo disso. Entendi, Henique. Então você me sequestrou... Sim, é. Pra tirar... Eu sei que isso foi um sequestro. ...as dúvidas... ...sobre a coda. Exato. Sem turco em volta, sem gente que só... Mas não precisava... Não precisava fazer isso. Era só... Precisava, sim. Porque eu sei que todo mundo mexe pra te proteger. Amor, eu não tenho o que dever pra você. Ah, é amor. É, é... Não precisava envolver a penha. Aí, depois que eu sair daqui, eu vou cobrar a penha. Presta atenção, migode. A penha não tá. Você tá se mexendo com os teiaques. E vocês lembram, né? Que tava RP cortado. Vocês estão... Eles são minha família. Tá vendo? É... O que é isso? O que é isso mesmo? Quatro horas aqui foi pro saco, já. Mas é. Ah, não. Deixa eu atender com 100k. Oi, 5. Boa. Tá de boa? Não, não, não. Boa. Não, já vai faltando embora. Eu tô tirando um caso de família aqui com minha mulher, que tá suave. De boa? Ah, fechou. Se ela me matar, foi a penha. Se eu sumir... De boa. Não, não. Penha, Mac. É, se eu sumir, se eu sumir. Mas eu te aviso um pouco antes. Suave? Cadê essa mulher? Tá de boa, por enquanto. Não, tá de boa, por enquanto. Você lembrou da informação, né? Mac, Mac. Tá bom? Tchau. Boa, Nicole. Só mandar uma mensagem pra ele aqui falando que eu tô de boa, porque vai que ele vem aqui, né? 4KM. Nossa, ela tá vindo de jegue. É, a mulher tá vindo de jegue. Um... Um sequestrando com o dedo. A outra... Boa. Essa mulher trai o marido também. A outra fala o nome de todo mundo. Cala a boca, caralho. É, é essa. Ih, rapaz, me... Bate, peraí. Peraí. Opa. Toma. Ih. Ai, você vai agredir mulher, caralho. 4X1 aqui. Toma. Que isso, véi. Eu sou agressivo, viu? A gente vai sangrando. Uou, 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 uou. Aqui parou. Aqui parou. Ah, tô sangrando, mano. Parou, parou. Você é na minha mulher, rapaz, ó. Ai, tua mulher, Bonnie. Alguém tem gase? Tá suave, Billy. Olha lá, derrubou ela, toma. Ela tomou uma cerveja, Gil. Ela é filha do Marcola? Não, eu sou filho do Marcola. Ah, você é filho do Marcola. Boa, agora eu sei realmente que é a Penha. Não, mas você não tá se mexendo com a Penha aqui. É daqui pra cima. Tô mexendo com o Steriak. Deixa eu falar. Bateu na frente do Steriak. É o seguinte, aqui... Bloque em quem, tropa? Bloque em quem, tropa? Bloque em quem, entendeu? Se você mexer a Penha com isso, aí você tá sendo desonesto. Conheceu ela desde lá. Caraca, esse clima ficou bonito. Isso aí, vocês estão... Conhece a Nick desde que ela tinha bigode. Que isso? Tu é, Nick? Eu não. Que papinho. É, essa mulher aí eu acho que não quer vir muito não, hein, Nick? É, eu não tô entendendo. Bloque na cor da tropa. De boa, já deu tudo errado. É o Tiago Oliveira pra conta. Mano, na cidade, ó. Não é certo pra dar errado. Papo reta, a cidade já choveu, já teve crepúsculo, parou de chover, choveu de novo. Energia voltou. Como é, amigo? Tô te entendendo, ó. Ela falou 4KM. Não tá entendendo por quê? Você não quer? Jefferson, Jefferson. Não tem a ver. Não, porque é mulher do Tiago Oliveira, né? Aí o cara vai ficar... Tá demorando demais, caralho. Ela já se confirmou que é corda, mas só se você se confirmar também, meu, Nick. Cadê você? Gente, ela deve estar embaixo. Será que ela tá aqui embaixo? Tá, não. Será que tem necessidade de eu dar bloco na corda? Mas se eu der bloco nela, dá pra desbloquear depois, galera? Caralho. Eu usei o dar bloco e não consegui desbloquear. Porque a Nick, você não... Mano, eu nem levei isso aqui a sério. Quando eu vi que o cara mandou eu levantar a mão com o dedo, eu já... É brinco, né? Eu passei a minha arma pra ela, ela falou assim, desce e aponta pra ele. Eu pensei, que arma que eu vou apontar pra ele. Aí eu pensei, putz, isso aqui provavelmente é um pedido de namoro. Eu acho. Eita, e a corda chegou mesmo. Caramba, é a amarelinha? E aí? Rapaz! Ô mulher, a gente tem um par ideal pra você, relaxa. Então, Coda. Oi. Você lembra desse sujeito homem aí na sua frente? É, homem ele não é, né? Não é o que deu a entender. Caraca. Foi o que deu a entender mesmo. Caraca. Eu lembro muito bem dele. Foi baixa, foi baixa. O Thiago Oliveira ainda não chegou não, tá? Só pra avisar. Então, cadê esse... É, Coda, você poderia ligar no número que o Hugo passou pra você? Não vou atender. Silêncio. Esse bom, né? É. Tá só chamando. Tá só chamando. É, que é isso? O que foi isso? O que foi o quê? Liga de novo. Liga de novo. Fiquei errado. Deixa eu ver aqui. Não, não. Larga o celular, larga o celular. Calma, novinho. Eu só quero ver se o Thiago Oliveira tá chegando. Larga o celular. Olá, olá. Que boa. Não, eu larguei o celular. Aê, irmão. Vem cá, vem em mim, irmão. Vem cá, vem cá. Que isso? Vem cá. Vem cá, BK. Às vezes eu chamo ele de BK também. Pode vir. Vem em mim. Qual foi o nome que você se apresentou para a Coda, irmão? BK. Salve, BK? Ué, ué. Ué. Eu falei o bu gostoso, Thiago Oliveira. Meu Deus, o Thiago Oliveira é muito bu, velho. Foi o gostoso. Tem detalhes diferentes. Tem detalhes diferentes. Foi o gostoso. Ah, agora você lembrou, né, seu burro. Ele tem degradê no cabelo. Ele não tem... Ele é calvo, na verdade. Ele tem trado. Por que não? Eu te esqueci, irmão. Eu te esqueci, irmão. Plenamente por causa da chuva aqui, pô. Por causa da chuva ele esqueceu. Tá com o cabelinho bem feio. Tá bem diferente o cabelo. Ai, foi mal. Embaixo do meu irmão não, rapaz. Esse daqui, ó. O que aconteceu entre você e a Coda ontem, o Thiago Oliveira? Que até você me contou. O que aconteceu? Então, nós se beijou embaixo de uma casinha, entendeu? Uhum. Uhum. E o que mais? Foi isso? Pegar umas bitoquinhas. Você pode ligar pra ela aí, o Thiago Oliveira? Qual que é o seu número, Thiago Oliveira? Sem telefone, seu burro. Sem telefone. Liga pra ela aí, fazendo favor. Liga aí, pô. Pra mim? Liga aí pra ela. Liga aí pra ela. Liga aí pra ela. Que é o meu número. Qual que é o número dela? Qual que é o número dela, Thiago Oliveira? Você sabe o número dela, Thiago Oliveira? Qual que é? Vê aí o número dela no seu celular. Ué. Você tem que ter meu número. Eu passei meu número. Exatamente. Mas ele tá com o celular? Ele tá com o celular? Tô com o celular não. Tô com o celular não. Passa o celular aí pra ele, então. Alguém aí vai. Eu tenho celular. Revista ele. Revista ele. Revista ele. Tão me revistando. Tão me revistando. Ó, ó. Ele tem um... Revistar errado aí, ó. Revistar errado aí, ó. Tão revistando eu. Tão revistando eu. Revistar errado. Revistar errado. Meu celular tá quebrado, pô. Revistar errado aí. É muito parecido. Ó, pode ver. Meu celular tá quebrado, pô. Cadê? Deixa eu passar um celular aqui. 2x2x4x6. Hum. Diga aí. Qual que é o número dela? 282406. Ele tava com o celular na mão. Ele mandou o número pra ele. Eu? Que mandou o quê, pô? Aqui, ó. Ele tá com o celular na mão. Tá com o celular na mão, pô. Vai querer mentir. O quê, pô? Tá vendo o papo reto. Então mostra a mensagem aí. Quero ver. Manda print pra mim. Mostra, é. Manda print. Manda print pra ela, Tiago Oliveira. Manda aí. A conversa de vocês aí. Ó, galera. Eu acho que, assim, vocês estão se confundindo, entendeu? Não, não. Não tem ninguém se confundindo nada, não. Você fica quietinho. Vocês dois fica quietinho. Porque eu sou uma pessoa, o Tiago Oliveira é outra. Não tem como confundir. Nós é irmãos. Vocês têm características diferentes ainda. Nós é irmão. Então vocês estão chamando ela de mentirosa. Ela, para mim, tem cara de mentirosinha. Tá. E o que que acontece? Ah, engraçado. Não era isso que você tava falando ontem, né? Oi! Tiago Oliveira, você? Tava falando isso pra ela, Tiago Oliveira? Não, negativo. Tiago Oliveira. Você tem que parar de ser safadinho, Tiago Oliveira. Tiago Oliveira. Tá vendo? Você fica com as meninas na cidade? Me complica, pô. Entendeu? É... O que que acontece com o X9 na família de vocês? Nada. Nada? Nada. Ah, então é normal o TX9 na família? De boa. Talarico também, suave. Talarico também, ah. De boa. Ah, tem um irmão meu que é talarico. Entendi. Opa, fui! Hã? Ué. Eita. Eita. Tu não era casado com a mulher ali do lado? Não, o Bonnie. Não, não, não. Sou casado com ela, mas tem um irmão meu que é talarico. Eu só quero saber a verdade aqui, entendeu? Porque não gosto de palavra torta. Nem eu. O nosso outro irmão Nescau tá aí, Tiago Oliveira? Nescau. Posso ver se ele tá aqui. Pode ter sido o Nescau também que deu uns peguinha na coda. Pode ter sido o Nescau. Cara, nós tem muitos irmãos, nós tem muitos irmãos. Não, longe de mim, coda. Mas, pô, nós é igual. É. Ah, vocês são iguais. É. Mas já são parecidos mesmo, porque não fica uma pacada aí? Todo mundo sai feliz daqui, certo? Boa. Boa. Ou duas pra um. Duas pra um é legal também. É o quê? Fecha o quadro e para e tá tudo certo. O que é isso? Batendo a mulher. Foi eu que falei, foi eu que falei, poxa. Ó, eu vou falar aqui, vou falar aqui, ó. O BK, então, ele tá com a Niki, certo? E o Thiago Oliveira com a Coda. A Coda. Negativo. Então, só os quatro juntos e vai pra um beijo. Quatro é pá. Quatro é pá. Codinha, você... Então, por que você tá aqui? Você curte uma parada a três, Codinha? Porque eu gosto. Mas isso se a Niki quiser, né, Niki? E meu irmão Thiago Oliveira não se incomodar. Eu queria ela pra mim, mas... Não, ele não me incomoda, não, pô. O Thiago Oliveira não se incomoda. Que isso? Não, eu sou um homem. Gente. É brinques. Cara, você não vai ter culhão suficiente de homem que você diz que você é um homem, mas você é um moleque. Você não vai ter culhão... Eu sou um garotis. Eu sou um garotis, primeiramente. Você não vai ter culhão suficiente pra você admitir que você foi moleque e que você realmente cometeu um erro em vez de você falar na cara, mano. É só você admitir. Você pode... Niki é feio demais, cara. Cara, mas fui eu... Mas foi ele. Eu que tava com você, pô. Aham. Até falei ainda que eu era o Hugo, gostoso, pô. Olha, eu enrolai a minha cara. Vê se eu tenho um cara de palhaça. Vê se eu tenho um cara de bolo. Boa, Thiago Oliveira. Vocês estão namorando, gente? Sim, tá namorando com a Nicole. Não. Não? Teve pedido oficial? Não, não. Eu não estou namorando com ninguém também, não. Não. Nem eu, então. Ô, Nicole, você não falou pra mim que tava namorando? Então eu vou embora. É isso, acabou. Não, 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 não. É isso. Valeu, galera da P.A. Gente, ele quer... Olha, ele quer falar merda, entendeu? Teve sim, só não teve aliança. Ele mandou encomendar. Ele mandou encomendar. Acabou de falar que não teve. Não, me confundi, me confundi. Se confundiu. Se confundiu. Tá se perdendo. Olha, os dois são extremamente iguais, velho. Eu também me confundiria. É mesmo, mãe. Boa. O Bonnie se confundiria. É, o Bonnie... O Thiago Oliveira já quis namorar comigo. Tem muita coisa. Sai fora, Bonnie. Oxi. Thiago Oliveira, como foi beijar o bigode da Koda? Como é, amigo? Gostosinho. Thiago Oliveira? Gostosinho. Gostosinho, Koda, ele disse. Caralho. Eu acho que acabamos nossa conversa por aqui. Peraí. Não, não. Eu acho que já tá resolvido. O carro tem quatro vulgar ali. Eu vou no meu, vocês vão naquele ali. Deixa eu tirar uma dúvida. Tira dois ou um, velho. Dois ou um. No dia que eu conheci vocês aí. Você ou você, sei lá, quem conta os dois aí, né? Pelo jeito. Na onde que tu me conheceu? Na onde que você veio me abordar? Você lembra? Você não deve lembrar porque isso foi ontem. Praça. Foi na praça. Foi na onde? Na praça. Eu tava como? Como é que foi? Como é que foi a situação? Mesma roupa, mesma moto. Mesma roupa, mesma moto, mesma coisa. Mentira. Não tava com essa mesma roupa. A moto eu tava. Ué, mas é difícil, né? Pra se lembrar. Tá, beleza. Um homem. Como é que foi que você chegou e você fez o quê? Gadei. Eu gadei você, uai. Não gadou não. Foi não? Não gadou não. Ele tinha esse sotaque de mineiro? Não tinha, não tinha. Ah, brotou do nada. Você disse que minha voz era boa. Fala, fala. Uai, agora é norte. Fala, fala, fala. Falou o que foi. Você disse que minha voz era boa. Não, eu quero saber. Você falou que chegou me gadando, mas você não chegou me gadando. Eu falei que sua voz era boa. Não, ela disse isso. Ela disse que sua voz era boa. Aí, ó, tá errado. Não, meu Deus. Minha voz era boa, não foi? É, então. Hum, falei, falei, só que foi no segundo encontro. Eu tô falando da primeira vez que eu falei. Ah, então, já sei até o segundo encontro, pô. Não, eu tô falando da primeira vez que eu falei. Tô sabendo até do segundo. Boa. Eu tô querendo saber do que. Não, assim que você me viu ontem, não chegou falando me gadando, não. Chegou falando outra coisa. Eu não lembro. Nem eu lembro disso. Queita. Eu não lembro. É muita coisa pra lembrar, viu? Papo reto. Ah, não sei. Ele não sabe como que ele aborda uma pessoa. Pois é. Ele faz muita coisa o dia todo. O cara é compromissado, pô. Não é igual vocês tudo aí que assim, tem o que fazer. A galera da Penha tá aqui num fake e sequestro. Olha como é. Rapaz, vocês, hein? Eu vim ajudar a minha prima, mas eu tô querendo ir embora. O Boni aqui, tem nada pra fazer. Nossa, eu tô querendo ir embora já. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Eu achando que realmente era um namoro, não é nem namoro. Vou dar letra. A Uruz ali tem quatro portas. Vai os dois casais aí embora. Boa. Gostei. Vai no Vanilla tomar uma, não sei. Boa. Então vocês querem dizer que isso tudo é um mal entendido. Estamos resolvidos. Um mal entendido. Eu não acho que é um mal entendido. Ô, Coda, quando vocês subiram o campinho ontem, quem tava na moto era o Thiago Oliveira mesmo. Aham. Sim, era assim. E eu sou o Boza, tenho cara de palhaço. Era ele, pô. Ai, meu Deus. E a galera da Penha tá dizendo... Caraca. Se o Boni tá falando pra você, você trouxe ele aqui, não foi, pô? Aí, se ele tá dizendo pra você que era... Eu conheço bem a conversinha de homem. A Nicole é meio surtada também. Eu conheço ela, ela bate muito... É, e eu acho que é o seguinte. Gente, a gente tá certo e vocês estão errados, gente. Não, aí também não. Entendi. Ó, eu vim pra defender minha prima, mas... Exato. Eu não nego que quem subiu o campinho ontem foi o Thiago Oliveira. Boa. Pronto. Pronto, tamo resolvido. Show. Acabou. O Thiago Oliveira me ligou e falou assim, ó, preciso falar com você rapidão. Boa. Tá tudo explicado aí agora? É, eu acho que todo mundo pode ir embora. Eu também acho que nós deveríamos ir embora aqui. Eu acho que eu vou indo, eu já deixo vocês na Ursa aí, Nicole, já fica aí, já se resolve Com o BK, já namora... Tá tendo QR aí, tamo indo. O Thiago Oliveira... Já tô tendo QR aí. Tá bom, então. Tudo resolvido, né? BK. Oi. Olha no fundo dos meus olhos e fala que isso foi tudo mal entendido. Mal entendido. Ô, BK, já ajoelha e pede em namoro, então. Pronto. Calma, não é assim também, né, Boni? Calma. Então tá bom. Tá bom? Ele tá com medo de ferrar com a Coda. E a Coda, Thiago Oliveira, você se resolveu com ela? Resolveu o caralho. Eita peste, a Coda é braba. Eita peste. Pelo amor de Deus, eu não sou mulher trouxa não, que muita mina é por aí. Eu acho que o BK falou QR, os caras vêm pra cá, chamam de trouxa. Eu acho que isso foi uma direta. Não, não foi, não foi. Isso foi uma direta. Não, mas foi, de verdade. Caraca, mandando o que é isso. Se eu fosse você, eu procurava o seu homem, porque tem muito homem melhor por aí. Ô, BK, você tem que entender a hora que você passa o QR na rádio? Isso que é engraçado, até da Turquia. Como aí, amigo? Eita peste. É, os amigos teus aí da Turquia aí gostam de falar e ficar bem. Pois é, é verdade, gosta mesmo. Você viu subir hoje lá com o meu amigo Bracinho, depois você fica sabendo o que falaram pra mim. O que que falaram para você? Não sei, pede pro Bracinho. E quem é o Bracinho? Bracinho, tava o Rian lá. Ah, Rian. Não foi o Rian. Não foi o Rian. Pede pra ele quem que foi e o que falaram. Vou perguntar para o Rian quem foi que falou isso para você. Disse o quê? O que que ele disse? Ah, eu tava junto com o Bracinho e ele falou bem assim. Eu falei que eu não era amiga do Bracinho, né? Que eles estavam discutindo. Ah, foi o coiso? Ele falou, ah, não é minha amiga? Aí o guri da Turquia falou bem assim. Viu, Bracinho? Se você não quiser andar com ela, pode deixar que eu ando por você. Olha só. Ah, mas tá tranquilo, porque os caras não fazem nada com o talarico lá na Turquia. Porque ela falou, tá de boa. É, não, tá de boa. Pior que tá de boa mesmo. Então tá de boa. Tá de boa. É, não tem. Tá de boa. Ah, tranquilo. Então é isso. Eu vou embora com a Nick e o Thiago Oliveira com a Koda, né? É. Caralho. Já se resolve com a Koda. Já se resolve com a Koda. O que é isso? Ele não precisou me acompanhar, não. O relacionamento atual hoje em dia é formado por Frisal. Relaxa. Caramba, peraí que agora vai dar pra ela aqui. Eu gostei desse papo aí, hein. Gostou? Não, mas peraí agora. Peraí que eu não gostei. Eita. Ixi. 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 Eita, cara. Quem é a terceira pessoa aqui? Eita, peste. Ixi. E aí, devolve minha arma, mulher. Devolve minha arma, mulher. Tá comigo, tá comigo, Bigode. Tá contigo, Bigode. Acho bom tu ficar do nosso lado aqui, que esse papinho tá muito bom. Não, eu já dei o papo. Tipo assim, eu tô do lado da minha prima, mas ontem no campinho era o Thiago Oliveira. É isso, boa. É isso aí. Boa. Pode deixar que eu vou embora de boa, galera. Nós resolvemos, eu acho. Acho que tá paz. Pega essas coisas aí. Tá paz, né? Tá tudo bem, prima? Tá tudo certo? Resolveu? É, faltou só minhas munição, né, galera? Ah, ele deixou... Se quiserar essas munição aí dentro pra mim. Agora, se ele for mentiroso, aí é foda. Foi essa mulher aqui, ó, Bonnie, que pegou as minhas munições. Tá no bolo do carro. Eu não vou matar vocês, não, galera. Nós tapais. Esse carrão aqui. Tá resolvido, então, galera. Valeu, hein, gente. No bolo do carro dele. Tchau, Koda. Pega aí, pega pra ele. Vai tomar no cu, bequinho. Nossa. Ó. Calma, irmão. Sua mulher tá me destratando. Calma. Mulher é o caralho, que eu não sou mulher de ninguém. Eita, peste. Que isso, mulher? Eita, caralho. Calma, se acalma. Se a mulher tá brava, Tiago Oliveira. Olha, Nicole, já vai com o seu homem já. Já vai na garupa, Tiago Oliveira. Homem, homem que ainda não é nem fiel, pelo amor de Deus, né? Vambora, vambora, vambora. Não, você deve ser minha porra. Vai embora. Vai embora, Tiago Oliveira. É, ele tava exatamente assim. Verdade, ele me falou que vocês estavam exatamente assim. Verdade, Tiago Oliveira. Assim o quê? Ué, o Tiago Oliveira me falou que vocês estavam exatamente assim. Você pilotando... Quando você subiu o campeão, ele tava com essa moto e o BK na garupa. Boa. Vem cá, vem cá, pirão. Vamo lá, vamo lá. Vem cá, vem cá, pirão. Vem cá, vem cá, pirão. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Meu amigo. Ah. Cuidado com essa menina. Você não sabe o boqueta que você tá sendo. Ele é maluca, né? Cuidado, ela é louca. Não, demorou. Tá de boa. Muito menos eu já vi ela fazer. Ui, não. Tá lazer, já resolvido tudo. Ô, minhas munição vocês pegou, né? Aproveito que vocês trabalham com isso aí. Não tá, não tá. Tá aqui, cara. Tava com você, né, safadinha? Não, mas era fuzil, né, burro? Ah, então não sei. Cadê? Essa mulher, essa mulher aqui que pegou. Essa mulher aqui que pegou. Ah, do meu carro? É. Ah, tá, do seu carro. Tá, então vou ver. Se não tiver, vou lá buscar na penha daqui a pouco, viu? Tchau, galera. Tchau, valeu. Demorou, então. Tiago Oliveira vai com a coda. Lauren? Olha que nome peculiar, eu diria. Né? Vocês vão embora juntas? Como é que vai ser? É porque o Tiago Oliveira tá comigo, né? E você está com... Cadê o Tiago Oliveira? Pera aí, não, é meu irmão. Calma, deixa eu... Cadê o Tiago Oliveira? Foi embora correndo. Ué, foi embora correndo. Então vamos comigo, Nick. Oi. Quando você for me chamar pra me meter nessas boquetas, você tem a certeza dos bagulhos aí. O cara tem três irmãos gêmeos no bagulho, velho. Ah. É, então. Aí fica chato pra nós, né? Um deles parece... Um deles pelo menos tem que ser fiel, né? Exatamente. Então esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Não tem paz aqui, né, galera? Não existe infidelidade se você aceitar a prisão. Isso. Aquela menina eu gostei. Brincadeira. É, então, todo mundo resolvido, né? Vamos embora, né, galera? Cada um para a sua casa, né? A Nick vai comigo e a Coda vai com o Tiago Oliveira. Cadê o Tiago Oliveira, Coda? É, vou mandar. Eu não irei com o Tiago Oliveira. Ele falou que tá te esperando lá na praça. Ainda mandou um assim, bebê. Tá ligado? Esse carro é de vocês aí, galera? Não. Alô? O Tiago Oliveira, sua mulher tá aqui. Como é? A gente tá em cima aqui no poço, tá ligado? É, do... Como é que eu vou te mandar a Loppa? Bora, né? Bora. Uhum. Ele falou que vai te mandar mensagem aí, Coda. E eu vou mandar ele tomar no poço. Eita! É, é isso então, né? É isso. Vai lá. Não seja trouxe, hein? Não, que isso. Tiago Oliveira, né? Tiago Oliveira. Agora você tá sequestrada, rapaz. Coitada. Brincadeirinha. Viu, amor? É só tudo conversa. A gente resolve na base da conversa, entendeu? Não tem porquê. Você mais... Volátil, né? Volátil, né? É. Isso. Eu já tenho até que buscar umas novas contratadas ali. Exato. Deixa eu ver se elas estão por aí. Alô. Ô. Oi. Tá bem? Tô. Quem é? É o Facão, BK. Ah, tô bem, Facão. Pô. Tá suave? É, amanhã o Tiago Oliveira ficou bravo aqui, a Coda. Mas já resolveu já. Os dois foram embora até juntinho. Tá suave. Demorou? Tive bem mesmo pra falar ponto. Ponto? Ah, suave. Tá bom? Beijinho. Tchau, tchau. Era homem, tá? Só pra te avisar. Você tem um rádio aí? Não. Não? Tenho, tenho. Tem? Aham, por favor. Pera aí. Tropa, deixa eu ver com o JNT aqui sobre as novas contratações. Ah, era pra mandar um ponto. Não era pra falar ponto. Que lua é essa, véi? Mandou o rádio? Não. Não? É, deixa eu... Mandei, mandei. Deixa eu... Calma. É... Falar com o meu amigo aqui, que eu já vou ali buscar as novas contratações. Quem que liga a minha nova? Tá tendo? Tá tendo? Ah, tá. Ainda? No mesmo esquema? Tô aqui já com elas aqui. Boa. Naquela lock? Naquela mesma lock. Top de linha, já chego. Beijo, tchau. É, bebê. Então é isso, né? Você vai ficar fazendo o quê? Eu te busco daqui a pouco. Eu só vou pegar umas novinhas... Assim, não. Não desse jeito que você tá pensando. Tipo, pegar pra facção, entendeu? Tipo, recrutar e trazer. Não pegar de beijar e isso não, tá? Ah, tá bom então. Tá bom? Beleza, vai lá. Depois você me dá a mensagem. Você vai ficar aqui pela praça? Vou. E eu vou cobrar o Meliante que fez alguma coisa com você, tá? Me avisa. Tá. Tchau. Tá bom? Beijo. Tchau. Gostou? Gostou? Que isso.